Música Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Reta final da votação do pedido de impeachment no Senado Federal. Uma farsa que afeta muito mais do que uma presidenta eleita. A democracia brasileira chega à beira do abismo. Estamos a uma semana do início do julgamento final do impeachment no Senado. Para analisar esse momento, temos a honra de receber Luiz Nassif, jornalista do portal GGN e Valkyria Leão Rego, cientista social, professora da Unicamp e vice-presidente do Fórum 21. Bem-vindos. Obrigado. Na terça-feira desta semana, a presidenta Dilma Rousseff lançou uma carta ao Senado e ao povo brasileiro. Entre outras coisas, falou sobre as nefastas consequências de um impeachment sem crime de responsabilidade e indicou o caminho que considera viável para recuperar o Estado democrático de direito. Uma profunda e ampla reforma política e a convocação de um plebiscito sobre a antecipação das eleições. Abre aspas para a presidenta. Entendo que a solução para as crises política e econômica que enfrentamos passa pelo voto popular em eleições diretas. A democracia é o único caminho para a construção de um pacto pela unidade nacional, o desenvolvimento e a justiça social. É o único caminho para sairmos da crise, afirmou ela. E pediu a união. Não devemos permitir que uma eventual ruptura da ordem democrática, baseada em um impeachment sem crime de responsabilidade, fragilize nossa democracia com o sacrifício dos direitos assegurados na Constituição de 1988. Unamos nossas forças e nossos propósitos na defesa da democracia, o lado certo da história. Quem deve decidir o futuro do país é o nosso povo. A democracia há de vencer. Diante da carta ao Senado e ao povo, a mídia corporativa fez silêncio. Aliás, houve uma estranhíssima coincidência. O dia do lançamento da carta coincidiu com a abertura de inquérito contra Dilma e Lula pelo STF por suspeita de tentativa de obstrução de justiça, que é uma figura que, aliás, nem existe no Código Penal. Isso, sim, foi fartamente anunciado pela chamada grande mídia. Como avaliar esse momento? Nacife. É um país que você não tem tradição democrática, né? O que nós tivemos aí nos anos pós-ditadura, nos anos 90, anos 2000, foi um relance de democracia, porque realmente a convicção democrática não faz parte das elites brasileiras. Você vê essa questão, você tem uma Constituição. Você tem a democracia no mundo. Por mais que você tenha expedientes para nublar um pouco a vontade popular, em todo lugar é o seguinte, todo poder emana do povo e por ele será exercido. Aqui você tem um golpe, o primeiro golpe foi essa questão de tirar uma presidente sem crime de responsabilidade, e um segundo golpe, que é um pessoal que não foi votado para isso. Você teve uma votação, uma eleição entre Dilma e Aécio, mais do que Dilma e Aécio, entre dois projetos de país. O do Aécio perdeu. E de repente você tem um pessoal que assume sem ter sido votado. Não adianta dizer que o Temer teve votos. Ninguém votou no Temer, pô. Ele entrou por conta desses pactos aí terríveis, nefastos aí, do presencialismo de coalizão. Então é uma pessoa que assume interinamente, que quer romper, comprometer o orçamento por 20 anos, retirando dinheiro de saúde, educação. Então não é apenas a questão social que está no meio, é projeto de país. Se você tem um projeto de país, você tem que ter educação, você tem que ter pessoal formado, mão de obra formada. Então se você não quiser ter a solidariedade, pelo menos como projeto de país, você tem que ter esses investimentos. Mas nem isso. Então realmente a democracia está ameaçada. É um primeiro movimento, se houver espaço para esse pessoal, eles vão aprofundar essa questão da quebra dos direitos. Se você quebra o maior direito que se tem, que é do povo eleger o seu governante, o resto é... Consequência. É consequência. E a tendência que eu vejo é essa, tentar... Não sei se vão ser bem-sucedidos, espero que não. Mas a tendência vai ser um endurecimento mesmo. Valquíria. Bom, obrigada pelo convite. Eu, essencialmente, estou de acordo com o que eu disse o Nacife. Mas eu queria sublinhar um aspecto. Esse golpe, não tem por que não chamá-lo de golpe. Eu não sei por que alguns, inclusive colegas meus, dizem impeachment não é golpe, porque está previsto na Constituição. Bom, está previsto na Constituição que o Brasil pode decretar guerra, pode decretar estado de sítio, desde que... Então, isso já é muito sintomático de ter gente disposta a fazer esse tipo de trabalho. Não dar o nome verdadeiro às coisas. Isso já é um grande problema em se tratando de intelectuais, às vezes, das universidades mais importantes do país. Segundo ponto, eu acho que falar em democracia no Brasil hoje precisa-se discutir o papel dos meios de comunicação. Se nós continuarmos desta maneira, que, veja, os meios de comunicação formam os sentimentos públicos, queiramos ou não, eles formam. Então, quem tem o poder de formar sentimento público, de formar mentalidade, de formar opiniões, e agir desta maneira, como tem agido a mídia brasileira, é uma coisa pouco vista no mundo. Pouco vista. Eu vi algo semelhante, mas, mesmo assim, não com a gravidade que tem no Brasil, eu vi na Itália, com o Berlusconi. Porque eu morava lá. Só por isso. Em terceiro ponto, eu queria dizer, a coisa mais grave é a destruição da ideia de voto popular. Quer dizer, você caçou o voto popular. E isto é trágico, não é só grave, é trágico. Eu posso lembrar um episódio. Existe, nas ciências sociais, um texto famoso do professor Florestan Fernandes, escrito em 1954. Que se chama assim, existe uma crise da democracia no Brasil? Em 1954. Em 1954. Foi o primeiro cientista social que analisou o fato das elites brasileiras terem colocado em 1947, 1948, o então popular Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade. E ele resolveu analisar o que significava aquilo como mensagem para o povo brasileiro. Era mais ou menos o seguinte, olha, a política é mais um dos nossos privilégios. Não tem nada desse negócio de povo participando, povo votando, tendo seu partido, concorda-se ou não com esse ou aquele partido. Mas era, na época, um partido popular. Depois, eles nunca mais conseguiram. Aliás, alguns, inclusive, degradaram a pau ponto que estão aí apoiando o golpe. Bom, eu queria dizer o seguinte, porque o voto popular, ele, quando você, o indivíduo vota, ele é um indivíduo, né? Mas ele é também indivíduo, que a gente chama indivíduo comunidade, porque ele também é povo. É nesse sentido. E o voto, quando ele vota, ele abre uma possibilidade, é um voto constituinte, né? É um poder constituinte que você está dando a ele, né? Por quê? É uma possibilidade, digamos, de ele estar constituindo alguma coisa. Para lembrar as palavras do Nacife. Um projeto de país, por exemplo. E na hora que você passa por cima disso, de todas essas considerações, eu acho que é um escarno, é um deboche. É uma humilhação. É uma humilhação que o país está vivendo. Eles abriram uma ferida nesse país. Eu estive recentemente no Sertão, porque eu faço pesquisa, do Nordeste, do Sertão, do Cariri, no Ceará. As pessoas que têm programa de Bolsa Família, Agricultura Familiar, gente, o Temer já cortou o programa de Cisterna. Vocês já viram algum governo no mundo que corta a água da população? Pois ele já cortou o governo Temer. Então, eu acho que nós chegamos num nível de deboche, de escárnio ao povo brasileiro, de humilhação. Então, Valquíria e Nacife, pelo que vocês estão dizendo, a gente está vivendo um período de suspensão da democracia. Não estamos vivendo sob o regime democrático, pelo menos temporariamente. Dá para falar isso? Dá para falar tranquilamente. Vamos pegar alguns fatos aí. O fato do interino... Quando você pegava a SECOM antes, Secretaria de Comunicação, as estatais definiam cada qual a sua programação. E o que a SECOM fazia, no tempo do Lula e da Dilma, era vetar algo que ela considerasse fora, mas ela nunca direcionou. Entra o interino, a primeira medida dele, a partir de agora, proibida, centralizou toda a publicidade nas mãos do Padilha. Eliseu Padilha. Coincidentemente, a imprensa parou de denunciar o Padilha naquele momento. Isso é um exemplo típico. Quando você pega o que acontece com a Lava Jato, a Lava Jato atropela qualquer conceito de democracia e de direitos individuais. Essa história de que o procurador, o delegado e o juiz estão juntos na mesma tarefa, isso não existe em ambiente democrático. Em ambiente democrático, o Ministério Público fiscaliza a polícia, o juiz impede o abítrio do Ministério Público. Aqui eles criam uma mesma frente e movem uma perseguição contra o Lula que é humilhante para o Supremo. Quando a gente reage contra absurdos da imprensa, no meu caso aqui, eu acho que quando manipulam uma informação e tudo, eles estão mexendo com a essência do meu trabalho. Os ministros do Supremo não têm esse amor próprio. Então eles permitem esses abusos reiterados. Outro dia eu estava conversando com um ministro que se intimidou aí, ele contando que a mulher foi alvo de ataques pela internet. Uma denúncia que qualquer pessoa com discernimento não cairia naquela denúncia. Eu falava para ele, para mim isso, qualquer pessoa com discernimento não. E os que não têm discernimento? Ou seja, ele ficou afetado por um ataque... Por se sentir ameaçado, pessoalmente ameaçado. Por um ataque à reputação dele indiretamente em algo que pessoas com discernimento não acreditariam. Ele se sentiu ameaçado. Como que permite que se faça um ataque reiterado do Ministério Público, procurador-geral, o juiz, o delegado e tudo. Não, e um juiz que se transforma em acusador. O juiz faz acusações públicas via imprensa, inclusive. Então, mas quando você olha assim, o Ministério Supremo inteirinho não reage. A imprensa, esses abusos, independentemente, se fosse contra o Fernando Henrique, seria abuso do mesmo jeito. Vamos dar um exemplo. Vem a informação que o Fernando Henrique procurou o Emílio de Brecht para livrar o Aécio e o Serra. Se fosse o Lula, eles estariam entrando com uma ação imediatamente. Eu não estou dizendo que tenha que entrar com a ação contra o Fernando Henrique, mas para mostrar como que você tem um direcionamento indecente, indecente. Não é independentemente de quem seja Lula, de quem seja Fernando Henrique. A justiça não pode ter um viés desse. Mas o que nós temos aí como um desdobramento desse ambiente que fere a democracia, é o fortalecimento das corporações públicas e elas se tornam protagonistas. Então, o que você tem hoje em Brasília? Em Brasília, você está voltando aos tempos do regime militar, da centralização em Brasília, do poder financeiro e dos privilégios das corporações. Não há coisa que há no regime militar. Então, você tem lá, o Ministério Público tem os seus aumentos, o Judiciário tem os seus aumentos, a União faz acordos com os Estados, vai sufocando os Estados, impondo um conjunto de condições e vai se isolando cada vez mais no Brasil. E eles fazendo um jogo formal aí que, não, mas isso aí, o impeachment está previsto na Constituição. Então, você olha e fala, mas vem cá, nós chegamos até o século XXI, não se achava que, isso já era uma coisa da República Velha, não estamos falando de anos 70, 60, nós estamos falando da República Velha. Você voltou ao mesmo padrão de antes, no momento que você tem redes sociais, você tem uma... Então, eu não sei onde vai dar, sabe? Se depender do Procurador-Geral e do Executivo, apesar de, de vez em quando, eles se indicarem, eu acho que as garantias democráticas vão para o vinagre. E aí, está falando também de uma coisa, Anacife, que é o seguinte, parece que as garantias democráticas em países democráticos estão dadas pela solidez da vida institucional. As instituições democráticas no Brasil, talvez até ingenuamente, até alguns anos atrás, a gente olhar e falar, olha, 30 anos de experiência democrática, a gente tem instituições democráticas, republicanas, se não perfeitas, com problemas mais avançando e razoavelmente fortes. A gente viu, nesse processo que estamos vivendo, do golpe de Estado, que elas eram muito longe de ser fortes e de ter avançado muito. Tinha uma pequena casca, um pequeno verniz democrático e a institucionalidade é fragilíssima. Tanto é que ela naufraga, sob a tutela de uma rede de televisão, ela naufraga o STF, ou está acovardado, ou embarcou na farsa golpista, porque não é possível as medidas, não há pesos e medidas, quer dizer, não há pesos e contrapesos, vale uma coisa para um, não vale para outro, o ministro se comporta. Hoje, a OAB fez ali uma declaração pública, a OAB que compartilhou do golpe, apoiou a medida do impeachment, mas fez hoje uma declaração contra o ministro Gilmar Mendes, dizendo que não é modo de falar de um ministro, dizer que a lei da ficha limpa era coisa de bêbado, foi feita por bêbado. É um escândalo, é um escândalo que você não tem um Conselho Nacional de Justiça, você não tem os seus colegas lá para definir um limite. Olha, eu acho que a gente tem que ter coragem de dizer que um ator decisivo desse golpe é o Judiciário. E o STF, porque ninguém entende por que o ministro Teori Zavascki não despachou em dezembro último contra o Cunha, deixou o Cunha à vontade, enquanto isso se persegue sob suposições uma pessoa com o presidente Lula. É demais, quando ele aceitou aquele grampo contra o Delcídio, porque você tem, a lei é clara, para grampear uma conversa, você tem que ter autorização judicial. Quando o Ministério Público monta o acerto com os delatores para grampear conversas, ele está liberando geral. Ah, lógico. E hoje eu conversava com um advogado que está estreitamente ligado à defesa do Lula e outros, ele falava que o ministro Teori é considerado o mais técnico e mais sério deles. Pois é, tem alguma coisa ali naquela instituição que nós ainda não conseguimos compreender. E uma delas, um mistério, a meu ver, pelo menos. É um mistério, absoluto. Para mim o Supremo Brasileiro hoje é um mistério. Então, e um mistério curioso, né? Porque, por exemplo, quando surgiu a questão do impeachment e o Eduardo Cunha então abriu o processo de impeachment e naquele momento inicial, uma voz no Supremo Tribunal Federal se ergueu, que foi a voz do ministro Marco Aurélio Mello. Que é o mais dependente. É o mais garantista dele. O mais garantista dele. Não, não é o mais garantista. Ele é o mais... o Gilmar, quando interessa, ele é garantista. Não, mas o ministro Marco Aurélio Mello... É sério. É sério. É sério. O Gilmar é um bufão. Mas o curioso é que nos últimos tempos, inclusive o ministro Marco Aurélio Mello tem se posicionado muito pouco. Ele sumiu do noticiário, né? É, pega o próprio presidente Ricardo Lewandowski, que é um jeito sério também. Ele ficou sozinho. Você tinha lá uma frente legalista que estava pintando, que seria o Lewandowski, o Marco Aurélio Mello, o Barroso, o Fachin, talvez a Rosa Weber viesse junto, que era o que se acreditava que seria uma frente. E de repente essa pessoa começou a ter defecção para todo lado. Então ficaram... a Rosa Weber assustada, né? O Fachin Amarela, de uma maneira... o próprio Teori ficou intimidado depois do escracho que ele foi vítima lá. Então ficaram Lewandowski e o Marco Aurélio Mello. Ele não podia fazer mais nada, né? É, mas o que é mais sério, o que é mais grave, é que o Supremo esteja desempenhando este papel, porque o Supremo é o guardião da Constituição, entendeu? Quer dizer que se uma instituição que tem este papel de ser guardião da Constituição e não o faz, e permite que um juiz de primeira instância, isso não existe em nenhum lugar do mundo, um juiz de primeira instância com esse poder todo, que manda aprender... Quer dizer, nós estamos tendo espetáculos jurídicos, não é o exercício do Estado de Direito, é um espetáculo jurídico para consumo da classe média, sobretudo. Então eu acho que quando nós temos o Supremo como guardião da Constituição, não exercendo o seu papel, significa fim de Estado de Direito Democrático. E daí entra o papel intimidador da mídia. E o papel intimidador da mídia e das corporações, como o Nassif aí lembrou, esses procuradores estão se comportando pior do que os tenentes, né? Os tenentes ainda tinham projeto de país, né? Os tenentes tinham projeto de país autoritário, sem dúvida, ditatorial, sem dúvida. Mas com o que os tenentes se achavam? Nós somos a virtude. Quando você se coloca dessa maneira, e os outros são todos corruptos, né? Depois da Operação Mãos Limpas na Itália, um famoso sociólogo chamado Alessandro Pizzoni, escreveu um livro muito interessante, que se chama O Poder dos Juízes e o Controle da Virtude. Onde ele discute isso. Quando você se coloca, eu sou a virtude, eu controlo a virtude do outro, sai de perto, porque o Estado de Direito dança. Tinha um grande historiador, o Bonfim, foi o primeiro que percebeu um desenho de país aí na proclamação da República. E ele no final da vida, já no final dos anos 20, perto dos anos 30, ele começa a falar sobre o que viraram os tenentes. Mesma coisa. Mesma coisa. Você dá o excesso de poder lá... Quem é que controla esses juízes? Você vai me dizer que o Conselho Nacional de Justiça é sério? Que ele controla? Porque todo poder que não tenha controle, ele se torna uma tirania. Quer ver um exemplo? O Conselho Nacional de Justiça, por inspiração do ministro Ayres Brito, monta um grupo para impedir sentenças abusivas contra a imprensa. Contra a imprensa. Eu sou alvo de cinco ações da Revista Veja, umas duas do Alicâmbio e tudo, a imprensa, e conseguindo sentenças abusivas. Pergunta se o fato de eu estar fora da imprensa, chamando aquela imprensa, eu tenho acolhida no Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos um problema sério de controles democráticos. Nós não temos essa cultura. Isso é cultura democrática. Você tem que ter um poder e um controle. E o controle desse poder. Esse é um índice forte da fragilidade das nossas instituições. Eu me lembrei de dizer uma coisa. Até pouquíssimo tempo atrás, nós vimos a ciência política, vários cientistas políticos dizerem que as instituições democráticas no Brasil estavam consolidadas. Eu acho que isso que nós estamos vivendo é a prova cabal de que eles estavam enganados. O que as suas pesquisas eram, pelo menos, um pouco insuficientes. Porque as instituições não estão funcionando democraticamente. Vamos pegar um exemplo. Nós não temos check and balance de jeito nenhum. Vamos pegar um exemplo aí do que foi feito com a cadeia do petróleo e gás pela Lava Jato. Em algum momento, eles se viram com a responsabilidade institucional de pensar na economia como um todo, no emprego. Era perfeitamente possível punir a corrupção sem estraçalhar as empresas e a cadeia produtiva. Pensaram em algum momento nisso? No petróleo, na construção pesada, porque isso também vale para as construtoras. Vamos lembrar do que foi feito no tribunal de Nuremberg. Todas as empresas que estavam envolvidas no nazismo, os executivos, alguns até, no caso do Nuremberg, foram até executados. Mas as empresas não. Elas existem até hoje. O grupo está aí. A ideia de que você não pode destruir a economia do país é considerada, em alguns países, alta traição. Crime contra lesa pátria. Eu li hoje nos jornais, acho que os petroleiros, mostrando que a Lava Jato já destruiu um milhão e meio de empregos, se pode me corrigir, e as empreiteiras brasileiras estão praticamente destruídas. Isso é muito estranho. E eu queria lembrar de uma coisa que ninguém fala. Por que o almirante está preso? Da eletronuclear. Então, deixa eu contar uma coisa que nós levantamos lá no GGN, quando houve aquela força-tarefa, foi para os Estados Unidos, chefiada pelo próprio procurador-geral. Foi no Departamento de Justiça, na ocasião. Nós levantamos através dos nossos colaboradores. Pô, que história que é essa? Ele vai até os Estados Unidos para dar elementos para que a justiça americana processe uma empresa de controle do governo brasileiro. Deram algumas explicações meio perrengues. Duas semanas depois, explode o caso da eletronuclear. Daí eu fiz um mapeamento onde o procurador tinha estado. O procurador-geral, ele tinha estado no Departamento de Justiça com uma advogada, levanta a ficha da advogada, até um ano antes, ela trabalhava no maior escritório de advocacia que prestava serviço para a indústria nuclear norte-americana. Vamos pegar um outro caso. Um outro caso. Então, quando você, por exemplo, você pega uma das denúncias aí que a Lava Jato trouxe. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos consegue identificar um e-mail da Odebrecht, um executivo falando para o outro executivo, mandando para o outro executivo, pedindo para o outro executivo, que era o Alexandrino Alencar, conversar com o Lula, porque o Lula ia ter uma conversa com o presidente do México para ajudar a pressionar o presidente em favor da Odebrecht, que é uma atividade obrigatória de presidente. Qualquer presidente de país, o Obama, quando esteve aqui, em toda reunião ele insistia pela Boeing, pela Boeing contra... Então, criminalizaram uma atuação que é obrigação do presidente. O escândalo seria se ele estivesse pressionando por uma empresa não brasileira. Então, você passou a criminalizar a diplomacia comercial, o trabalho que tinha na África aí, que as empreiteiras brasileiras estavam bem colocadas, você passou a criminalizar financiamento às explotações de serviços pelo BNDES, tudo isso em cima do conceito de cooperação internacional. Então, o que acontece? Esse é um capítulo aí que você tem, a partir dos anos 90, nos anos 90 você tinha o sistema financeiro internacional, você tinha narcotráfico, tudo misturado aí. O caso do Banestado é típico. Narcotráfico, corrupção política, petrodólares, narcodólares, tudo. Daí, com 2002, os atentados lá, você passa a ter cooperação internacional. E aqui no Brasil foi refletida na SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, os ministérios públicos e polícias federais, eles passam a se colaborar mutuamente. E qual que é o mais bem aparelhado? O FBI, os Estados Unidos, que passam a controlar todo o fluxo. A monitorar o fluxo. A monitorar o fluxo financeiro aí. O que acontece? Eu estava um dia que conversava com um jornalista português. O que acontece em Portugal? A cooperação internacional passa a alimentar os procuradores lá contra um primeiro-ministro, o Antônio... Um ex-primeiro-ministro, mais à esquerda lá. O ex-primeiro-ministro, mais à direita, que era o Durão, estava envolvido em corrupção na Alemanha, de venda de submarinos. Processo na Alemanha, a mídia de Portugal não dava. E esse outro primeiro-ministro passa a ter um tiroteio durante nove meses. Aliás, um ano. Nove meses ele passa preso. Prisão preventiva igualzinho. Passa um ano, os procuradores pedem mais três meses porque não tinham conseguido levantar nada contra ele. Mas, politicamente, estava liquidado. Então, quando você pega aqui... E aí é um dado interessante para você ver, digamos, se a cooperação é a brasileira. Quando... Você tem um sistema político nosso aí, com financiamento de campanha, ele é... Em todo o Ocidente, ele dá margem a todo tipo de jogadas. Então, é como se você tivesse uma prateleira e você escolhe quem você quer atingir, quando você passa a ter o controle, a monitorar os fluxos. Então, o que os Estados Unidos fazem com aquela visão geopolítica dele fantástica lá? O diabo é sábio porque é velho, como se diz. Ele identifica dois setores centrais aí para poder entrar a partir das manifestações de junho de 2013, que perceberam que já estava pronto. A opinião pública estava pronta. Infelizmente, a presidente Dilma não acordou para isso, o PT não acordou. Manifestações que podiam ser bem canalizadas aí para a cidadania acabaram sendo assumidas aí pela direita. Então, o que ele faz? Dois setores que eles querem romper com os monopólios aqui em benefício deles. Um, petróleo, obviamente. E o outro, mídia. Então, eles entendem que o caso FIFA... Então, explode o caso Petrobras, na mesma época em que vazaram as informações da espionagem americana. E outro caso, FIFA. Porque quando você pega toda a América Latina e África, os grupos de mídia, eles sempre se mantiveram defendidos contra a invasão estrangeira, primeiro por concessão, pelas concessões que são políticas, e segundo porque a mídia impressa lá era muito investimento para dar certo. Quando vem a internet, eles descobrem que podiam entrar, os grupos estão entrando para cá. E com a dispersão de audiência que você tem nos canais, o que dá mais audiência, o que é a linha mestra da audiência das emissoras é o futebol. Então, eles soltam o escândalo FIFA lá, percebe? E o escândalo FIFA é fundamentalmente brasileiro. Esse know-how, o Avelange desenvolve aqui a partir de 70, 72, junto com a Globo. É fundamentalmente Globo. Então, eles passam a entrar nessas duas áreas. Eu entrevistei o correspondente do Estadão lá em Genebra, um belo, já vi o chat, um belo repórter, que fez um livro sobre a FIFA. Ele falou, olha, quando eu indaguei esse negócio da cooperação internacional, no caso do futebol, ele falou, olha, o pessoal do FBI está muito casquetado que o Ministério Público Brasileiro não manda informações. No fim, pegaram uma juíza de primeira instância, deu uma sentença, interrompeu o envio de informações sobre a FIFA no Brasil, sobre o João Avelange no Brasil. Por que isso? Porque em 2013, você tem, fecha o grande pacto entre o Ministério Público e a Globo em cima da PEC 37. Junto com as manifestações, a Globo dá o maior foco lá para a PEC 37. Você tinha de gente aí, combatendo a PEC 37, sem ter a menor ideia sobre o que seria. Virou uma das bandeiras dos movimentos de 2013, do levante de junho. Então, você vê que você encontrou realmente um critério, que desse lado você pega todo mundo e desse lado você está blindado. Então, a Globo, além de todo o poder que ela já tem, ela ganhou uma blindagem monumental. Passou a ser uma protagonista, inclusive fazendo as pautas do golpe, fazendo as pautas do golpe de Estado. Eu preciso fazer o nosso intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse importante debate. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho